Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é um dia triste, né meu bem? Oi gente, ele tá fazendo drama Não é drama, na verdade é o seguinte Hoje é dia de ir embora daqui da Costa do Sauípe Não, mas qual cidade a gente tá? Salvador É galera, é o seguinte Estamos na Costa do Sauípe Pra quem já conhece sabe que aqui é um paraíso É uma delícia É um dos melhores lugares que eu já fui Aqui é a nossa nova casa Nesses últimos, nesses próximos dias Pra falar a verdade Olha só a vista que a gente tem daqui Fala, senatriz É um dia que eu choro, entendeu? Ô, ele tá fazendo tanto drama Ficou aqui um tanto de dia Aí hoje tá reclamando Pois é, poderia ter ficado mais Ai meu bem Vamos pra piscina artificial, acho que aqui tem uma Tá vendo aqui? Aham Dá pra ver a piscina artificial? Sim Eu acho que pra lá tem outra também Pra lá tem outra Pra lá tem mais Vamos então andar A gente tem que primeiro passar por essas pedras todas E elas devem tá quentes, viu meu bem? Não ia te falar nada não É, mas é melhor a gente pegar o chinelo Não precisa de chinelo não Vamos embora Olha só Eu acho que aqui tem algum animal Tem um tipo de piscininha Mini piscininha artificial E olha isso galera Caraca, tem um piscininho lá Tá vendo o piscininho lá? Aonde? Lá no cantinho, olha Ah tá Ele vai se mover, quer ver? Olha É, não se moveu Mas eu vi ele se movendo antes Então eu sei que é um cirizinho Vamos lá meu bem A gente consegue passar por aqui Vem Tá Ai meu Deus Vamos voltar Tá queimando o pé galera Aborta a missão Aborta a missão Aborta a missão Mas aqui tá forte Vamos pra alguma piscininha artificial É gostoso Pra lá A gente passa pela areia aqui Tá Vamos lá Galera A Natália nem esperou a gente entrar Olha lá amor A onda Nossa senhora A Natália já tá entrando Aqui a areia Ela é muito fofa Eu percebi isso A gente coloca o pé E o pé afim da Caraca Eu pisei um monte de pedras galera Eu não sei onde foi não Caraca Eu pisei numa coisa muito dura Toda pontiaguda Você sabe o que é isso galera Que eu pisei? Quem tiver alguma ideia do que seja Comenta aí embaixo Estranho Eu acho que não é Ouriço do mar Eu acho que esse é o nome Porque senão teria machucado E não machucou não Foi bem tranquilo Parece uma pedra mesmo Tava agarrado numa pedra assim Mas enfim galera Caraca Olha onde que ela já tá Amor Cuidado aí Cuidado aí Pra correntesão te puxar Mas tudo bem né Tudo que é bom Chega ao fim Se bem que nem tudo né Isso não é o fim também A gente vai voltar Não é o fim A gente vai voltar E por isso que eu tô falando Que ele tá fazendo drama Não é drama galera Vocês sabem como é que é Eu amo esse lugar E tô indo embora Eu amo viajar meu bem Eu gosto muito de viajar Quando eu vou embora De qualquer lugar de viagem Eu fico muito triste Então você tem que ficar Só viajando né É Você não ficar triste Vamos ficar só viajando Na vida Vamos O que você acha Acho top Então a gente vai só viajar Todos os dias Sim Como se fosse fácil assim né galera Largar tudo e só ficar viajando O dia inteiro Mas enfim Já fizemos o check out Estamos esperando agora só O nosso transporte Que vai levar a gente lá Para o aeroporto E Inclusive A Natália É a primeira viagem Que ela faz de avião Não é meu bem A gente já veio E agora a gente vai embora Mas é a primeira viagem Que ela faz de avião Exatamente Eu fiquei um pouco nervosa Na vinda né Tomara que a Ita Seja tranquila Né Eu acho que vai ser Tomara Vai ser tranquilo A primeira vez A gente nem conseguiu Abrir a janela Porque o sol Tava muito forte Batendo nas nuvens brancas E tava refletindo A luz de volta Para o nosso olho Então a gente teve que ir De janela fechada Então a Natália Ela ainda não viajou De janela aberta No avião Vai ser a primeira vez Que vai ir de janela aberta Agora Tá preparada Exatamente Tem que ver como que a luz Lá em cima vai tá Vai tá boa Com certeza Tomara Enfim galera Vamos pro aeroporto então E daqui a pouco Eu volto com vocês Galera Chegamos no aeroporto Olha só A Natália tá aqui Já esperando o voo Olha lá Ali que é o nosso portão Daqui a pouco a gente entra E aí meu bem Animada pra pegar o avião Eu tô um pouco nervosa Tá demorando Tá nervosa Relaxa meu bem Quando a gente tava vindo galera Ela tomou Uns surcos Algumas coisas pra relaxar Ficar calma E nem abriu a janela do avião Mas dessa vez Você vai viajar de janela aberta Amor Pode ser Eu não vou viajar de janela aberta não Vai meu bem Eu vou ter que ver tudo assim passando Ah não Você vai dar certo Vai dar certo Eu te garanto que não tem nada a ver Não tem problema nenhum Ficar nervosa Vou ficar Entendeu? Olha eu tô com você Você promete pra mim que vai viajar de janela aberta Tessa vez? Não Não promete pra mim Ah prometo Então já era galera Prometeu Eu não queria Chegou a hora meu bem Quando a gente vai entrando Eu volto com vocês É galera Acabou que Na volta do nosso voo Eu não gravei pra vocês Porque foi um momento um pouco tenso Sabe? Era a primeira vez né Primeira viagem que a Natália tava fazendo De avião Ida Volta E tudo mais E Simplesmente Quando a gente tava quase pousando O avião ele começou a perder um pouco Do controle Sabe? A gente sentiu muito Que o avião tava perdendo um pouco do controle Não sei se tava tendo umas rajadas fortes de vento aqui Em Belo Horizonte Que é onde a gente mora Não sei o que tava acontecendo Mas Foi um momento bem tenso E a Natália Por mais que a viagem tenha sido emocionante Legal e tudo mais Ela Ficou um pouco incomodada com aquilo Ela ficou com um pouco de trauma Sabe? Desse momento que a gente pousou e tudo mais Que a gente chegou Então eu acabei nem filmando Pra Né? Preservar A Privacidade dela e tudo mais Ela chegou até a falar Que nunca mais iria viajar de avião Ficou com bastante medo mesmo Mas Agora ela já tá Melhor Já tá tudo bem com ela Já tá muito mais tranquila Mas eu decidi não gravar aquele dia A gente chegando Pra Pra manter a privacidade Sabe? Então eu tô vindo aqui agora Pra falar pra vocês, né? Tudo isso que tava acontecendo naquela hora Que foi um momento bem tenso Inclusive quando o avião foi Foi encostar no chão Ele encostou no chão E ele começou a dar umas derrapadas Assim, ó E assim Cara, foi muito tenso Muito tenso mesmo Tudo começou a tremer Pular Até eu que já peguei avião Outras vezes na minha vida Fiquei com um pouco de medo Sabe? Mas deu tudo certo No final deu tudo certo Chegamos bem Chegamos em tempo Ela foi se acalmando ao longo do tempo A gente comprou uma água no aeroporto Eu dei uma água pra ela Pra ela relaxar Pra ela respirar Ela ligou pra mãe dela Contou o que aconteceu Ficou mais tranquila Enfim Basicamente foi isso, galera Mas chegamos, né? Foi uma viagem bem gostosa Tirando toda essa volta Esse pouso, né? Essa aterrissagem do avião na volta Foi uma viagem muito tranquila Então Ah E basicamente, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Tá bom? E desculpa se ele tiver ficado muito pequeno Mas foi Mais pra mostrar mesmo A nossa volta e tudo mais Daquele paraíso Que é onde a gente tava Fechou? Então, galera É isso Deixa bastante like aí embaixo Comenta aí também Se vocês estão gostando Desses tipos de vlog Aqui no canal Mostrando mais Nosso dia a dia Mostrando mais a gente Assim na nossa Privacidade Fechou? E é isso, galera Tamo junto Um beijo e Tchau 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 Tchau